Yeah, Projota, Vitão, vem Sei lá, só sei que a sorte um dia vem Quando esse dia chegar Lembrando aquele dia da chuva que caiu E a gente ainda vai se encontrar Sei lá, só sei que a sorte um dia vem Quando esse dia chegar Vou mergulhar nesse seu mar de sonhos impossíveis Vou morrer no seu sorriso e renascer todo dia no seu olhar Sei lá, só sei que eu não tava bem Eu, moleque de vila Tudo que eu queria era um dia ser melhor que aquele dia E tudo que eu podia te fazer era deixar em paz A gente passa pela vida assim com tanta pressa Que mal dá tempo de enxergar E eu te procuro tipo o que que do you love me E uso meu método secreto que te faz sorrir mas fez chorar Sei lá, só sei que a sorte um dia vem Quando esse dia chegar Vou me entregar como não me entreguei pois não podia Pois não sabia que eu era parte desse sonho que eu te fiz sonhar Sei lá, só sei que a sorte um dia vem Quando esse dia chegar A vida é feita pra ser tocada com os pés descalços A cada passo, cada compasso e a cada braço Quando foi que a sua esperança saiu por aí? E se foi, já fui mais sincero ao mentir Quem não foi? Seja orgânico num mundo mecânico Espero que ela espere por mim lá no fim E você, voltando pra casa virada Mais uma madrugada tentando se entender Foi muito machucada pra não pagar pra ver E a vida é curta pra viver de porquê E hoje ela vai pro rolê E hoje ela vai pro rolê A gente é um novo filme velho Passando na TV Que fez sentido só agora que eu cresci pra entender E hoje ela vai pro rolê E hoje ela vai pro rolê A vida é uma coleção de saudades E o que eu posso dizer Mexendo na minha coleção Hoje eu lembrei de você Sei lá, só sei que a sorte um dia vem Quando esse dia chegar Lembrando aquele dia da chuva que caiu E a gente ainda vai se encontrar Sei lá, só sei que a sorte um dia vem Quando esse dia chegar Vou mergulhar nesse seu mar de sonhos impossíveis Vou morrer no seu sorriso E você renascer todo dia no seu olhar Sei lá, só sei que a sorte um dia vem Sei lá, só sei que a sorte um dia vem E hoje ela vai pro rolê E hoje ela vai pro rolê A vida é uma coleção de saudades E o que eu posso dizer Mexendo na minha coleção Hoje eu lembrei de você Eu deixei